Olá, sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. João Lourenço aprova salário suplementar de 30 mil kvanzas para funcionários públicos. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência na matéria quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser. Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. O presidente angolano aprovou hoje uma remuneração suplementar de 30 mil kvanzas cerca de 33 euros para os funcionários públicos e agentes administrativos do regime geral da função pública, que entra em vigor a partir de 1 de junho. João Lourenço, no mesmo decreto hoje assinado, estabelece igualmente uma remuneração suplementar ao pessoal da carreira docente do ensino superior e investigadores científicos e refere que a medida está em linha com as metas definidas no roteiro para implementação da nova arquitetura remuneratória da administração pública. Com a remuneração complementar, em vigor a partir de 1 de junho, o professor catedrático passará a oferir 495.282 kvanzas, 551 euros. Professor associado 451,060 kvanzas, 502 euros. Professor auxiliar 424.000 kvanzas, 472 euros. Professor assistente 397.994 kvanzas, 442 euros. E assistente estagiário 336.000 kvanzas, 374 euros. O investigador coordenador vai oferir 495.000 kvanzas. Investigador principal, 451.000 kvanzas. Investigador auxiliar, 424.000 kvanzas. Assistente de investigação, 397.000 kvanzas. Estagiário de investigação, 336.000 kvanzas. O decreto presidencial indica também que os médicos e o pessoal de saúde militares podem optar pelo regime remuneratório do pessoal integrado nas respectivas carreiras profissionais do pessoal civil do setor da saúde. De acordo com o diploma legal, o ajustamento dos vencimentos base dos quadros de pessoal da função pública, aprovado em decreto presidencial em fevereiro passado, tem como objetivo garantir maior eficiência administrativa e a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. O anúncio deste incremento salarial acontece numa altura em que as centrais sindicais angolanas anunciaram na quarta-feira, em Luanda, que os trabalhadores vão voltar a paralisar, entre 22 e 30 de abril. Fez-se a falta de resposta do governo às exigências apresentadas, essencialmente a atualização salarial. Gostou deste vídeo? Deixe o seu link ou comentário. E subscreve e adira ao canal, se ainda não o fiz. Calandula TV, nós reportamos, você desce.